Eu enfeitava a fila do Itaim Uma senhora idosa, vou escolher logo eu Veja essa foto do netinho meu A velha, a matraca não fechava E a fila não andava para desespero meu Fitei uma morena tão gostosa Mas a senhora idosa logo me interrompeu Meu Deus, mas que pecado cometi Nunca mais faço maldade pra mim mesmo, prometi Olhando as horas no meu relógio parado Vem um cara apressado e pisa bem no meu dedão Ou vê se olha onde pisa, irmão Com raiva disse a mafa dada frase Dizia que eu desculpasse aquele pé demolidor Mas nada, o cara era o João Bagaço Bandidão lá do pedaço, sanguinário e moedor Enfim reconheci minha bobagem E com fibra e com coragem resolvi logo a questão Olhando então de cima a baixo com firmeza Convidei com gentileza a tomar uma com limão Ou vamos lá que eu pago o João Tomando a pirita no bar em frente E olhando já descrente de embarcar na condução Pensava numa comida que esfriava E um buraco vomitava bem em cima do balcão Tratava com um anel consumido Quando o colega bandido sacou daquele canhão E com o olhar do animal que está com sede Foi gritando pra parede um vacilo adentro seis Era um assalto a português Eu não acreditava no que via Mas a bruxa aquele dia parecia querer mais E fomos abordados na saída Rendidos em mãos erguidas por dois policiais Tentei da minha versão daquela história Mas ainda trago na memória aquele dito popular De um sapocó achentou naquelas bandas E aí me diz com quem tu andas E me digo quem tu és Eu jure junto os meus dois pés Mais horas depois na delegacia Eu ainda não sabia qual seria o meu final Mas acabei sendo inocentado E com bom senso o delegado resolveu me liberar Saia atordoado e abatido Dando voltas sem sentido tentando me encontrar E quando de repente dei por mim Estava eu ali de novo Na mesma fila do Itaim Ah, essa história não tem fim